Olá, muito boa tarde. Começa agora o agrimercado, o mercado agrícola no mês do dia, aqui no seu canal Agromais, 24 horas de agroinformação. Hoje é segunda-feira e a semana começa com muita aversão a risco nos mercados globais e aqui no Brasil não é muito diferente. Pessoal caindo fora dos mercados de maior risco, bolsas de valores, bolsas de commodities e se refugindo no dólar, que sobe lá fora, sobe aqui dentro também. Bom, vamos começar exatamente pela cotação da moeda americana, o dólar disparando 1,3% agora, R$ 5,14 a cotação da moeda americana. O índice Bovespa na B3 despenca, está caindo 2,2%, acompanha o mercado de ações lá fora, que também cai. O índice Dow Jones na Bolsa Nova York cai bastante, expressivamente, 1,5%. Na Europa não é muito diferente, o índice DAX na Bolsa de Franco já fechando com queda de 0,6%. Petróleo desabando, está caindo 4,4% nesse início de tarde e agora está por R$ 107,40 o barril do tipo Brent, que é a referência aqui para o nosso da Petrobras. Vem o dia que a Petrobras, a gente vai ver daqui a pouco, a Petrobras anunciando um aumento do diesel, quase 9%. Mas o preço petróleo realmente ainda está lá nas alturas R$ 107,40, essa queda de hoje. Bom, na verdade está havendo um dia de forte aversão a risco em todos os mercados, de maior risco, digamos assim, que é o caso do próprio petróleo também. Entre os fatores que estão determinando esse comportamento, o primeiro é o dólar mais forte, refletindo o aumento da inflação nos países envolvidos, esse é o caso dos Estados Unidos, esse é um fator inflacionário aqui, é um dos elementos que pressionam os mercados em geral. Por outro lado, a situação da China, que parece cada vez mais complicada, com os lockdowns, com os bloqueios, isso está afetando já bastante a própria economia chinesa, além de afetar também o próprio comércio global, por conta dessa questão da retomada da Covid na China e a consequência dos bloqueios que estão acontecendo nas principais cidades e afetando também os portos de exportação e importação da China. E claro, o prolongamento da guerra na Ucrânia, a situação não se normaliza, pelo contrário, se complica cada vez mais e é outro fator que está determinando essa fuga dos investidores dos mercados de risco, vendendo suas posições e consequentemente derrubando os mercados em geral. E não é diferente dos mercados de comodos agrícolas, está caindo quase tudo, soja cai 1,9% nesse início de detalhe na Bolsa de Chicago, milho também, queda de 1,6%, trigo até que estava subindo um pouquinho pela manhã, refletindo as preocupações com os suprimentos lá da Ucrânia e da Rússia, mas também está sucumbindo, aqui está caindo agora, 0,5%. Na Bolsa de Nova Iorque, o café arábico despeca 3,1%, açúcar também cai de forma muito expressiva, 3 pontos percentuais, suco laranja cai 2,1%, cacau também 1,8%, a exceção por enquanto é o algodão, o algodão está firme, subindo um pouquinho agora, 0,4% lá na Bolsa de Nova Iorque. Tanto dia de muita aversão a risco, aí o pessoal caindo fora desses mercados mais voláteis e se refugiando no dólar, como a gente viu aqui, subindo aqui no Brasil e lá fora também. Bom, dito isso, vou que a gente dá mais uma conferida aqui, inclusive nos nossos mercados físicos internos, aqui na manhã de hoje, os principais produtos do nosso Algo Negócio. Mas antes disso, como a gente faz todas as segundas-feiras, vamos dar uma conferida na situação do clima, na situação do clima, especialmente para as lavouras de milho que estão em andamento nesse momento, a segunda sáfara, e quem vai nos contar mais detalhes sobre isso é o agrometrologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima, que já está aqui conosco, como sempre, todas as segundas-feiras, muito gentilmente nos acedendo aqui para a nossa entrevista. Marco Antônio, muito boa tarde, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Marco Antônio, estou tendo notícias agora de hoje aqui de que a situação lá do clima no noroeste de Minas, que é uma das regiões que vinha faltando chuva, já tem perdas irreversíveis lá, parece que não tem mais volta, mesmo que chova. O que você tem de novo sobre a nossa safra de milho, Marco Antônio? Muito boa tarde. Boa tarde, meu amigo Sumar, boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse meio do dia agora, né? E olha, Silmar, o que a gente vem comentando, né? As condições para o milho safrinha, tanto no Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, já estão praticamente definidas, mesmo que as previsões venham, de chuvas venham se confirmar aí na próxima semana, essas serão de fraca intensidade e, portanto, não revetem o terrível quadro de perdas que muitas lavouras estão passando, né? Então, no nosso modo de ver, a safra de milho já está praticamente já finalizada de um modo geral, né? Salvo se acontecer alguma geada aí nos próximos dias, né? Assim, nas próximas semanas. Então, para mim, assim, para o nosso modo de ver mesmo, que venha chover, eu acho que interfere muito pouco na produção do Mato Grosso, do Goiás e em Minas Gerais. A gostoria safra de mercado, agora na sexta-feira, divulgou uma estimativa nova, reduziu efetivamente a estimativa de produção do milho segundo a safra, mas um pouco mais de um milhão de toneladas. Então, a estimativa foi considerada até um tanto otimista, considerada esse quadro aí, que afeta importantes regiões produtores, que é o Goiás, Mato Grosso e o próprio oeste de Minas Gerais. Mas, é claro que isso sempre pode sofrer mais correções, mas, por enquanto, parece que as perdas aí estão localizadas, ou seja, são relativamente grandes, mas especificamente para essa região, tanto que não teria, segundo a consultoria, afetado o quadro geral, de forma muito dramática, por enquanto. Porque é só nessa região, né, Margarita? O resto está indo bem, né? Qual é o cenário das demais regiões para o milho? Para falar a verdade, o sumário é o seguinte, o que está divergindo de uma consultoria para outra é qual o tamanho da safra que estava sendo estimada lá atrás, né? Nós, aqui na Rural Clima, a gente sempre estimava uma safra, começamos com 85, 86 milhões, depois passamos para 90 milhões, porque aí vimos o avanço da produção, e hoje a gente fala numa produção em torno de 80 milhões de toneladas, uma redução em torno de 10 milhões na safra. Por que isso? Porque realmente as regiões mais afetadas são Goiás e Minas Gerais. Mato Grosso está sendo prejudicado, mas não é todo o Mato Grosso, é algumas áreas do Mato Grosso. Mesmo assim, o Mato Grosso deve vir com uma safra em torno de 40 milhões de toneladas, ou seja, quase 50% da safra brasileira. Já o Paraná, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Maranhão, estão vindo com uma safra muito, muito boa. O Paraná e o Mato Grosso do Sul podem ter recordes de produtividade esse ano, se não acontecer nada aí nos próximos semanas com relação às geadas. Então, de uma certa forma, se o mar as condições estão muito boas no Brasil, lógico, lógico, tirando algumas áreas de Goiás, Minas Gerais, que estão passando por uma quebra extremamente acentuada, mas muitas regiões estão vindo muito boas. Então, não dá para pegar essas regiões do Mato Grosso, de Goiás e de Minas e até mesmo aqui do Noroeste de São Paulo e extrapolar para o Brasil inteiro. Então, eu acho. Eu não vi o número das safras na sexta-feira e nem hoje, mas não vejo que o Brasil tenha uma quebra de safra tão grande quanto foi em anos anteriores. Perfeito. Marcos Antônio, o previsão de chuva, você falou que essa semana nada, só semana que vem nessas regiões? Não, não tem. E mesmo assim, na semana que vem, é muito pontual, viu, se o mar aquelas chuvas meio que localizadas. Daqui para frente, como é de costume, a gente vai ver muita chuva no sul. Já amanhã e quarta-feira tem muita chuva no Rio Grande do Sul. No final de semana também chove no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Paraguai. Pega um pouco de São Paulo, até mesmo do Triângulo Mineiro, metade do sul de Goiás e algumas áreas do Mato Grosso, até tem algumas chuvas. Mas, lógico, a região central, como eu disse, são irregulares. Bom, você falou em geada aqui, claro que é muito difícil prever, com muita antecedência, mas aí eu estou estranhando esse mês de maio. Está frio aqui na região sudeste, hein, para maio, né? Maio não é verão. Eu acho que aí que está... Eu estava esperando você falar em geada para eu falar. É o seguinte, Silmar, os modelos de hoje, de hoje, do dia 9 de maio, apresentaram um frio mais intenso para a semana que vem. Por enquanto, esse frio para o dia 17 e 18, ou seja, terça e quarta-feira da semana que vem, não está se mostrando ainda com caras de geada, mas está no limite. Agora, vai ter geada? Não dá para falar ainda. Precisamos ver as próximas rodadas, as rodadas dos modelos de amanhã, de quarta e de quinta, para saber se essa massa de ar polar perdeu a intensidade, ganhou ou sumiu, como aconteceu na semana passada, que na segunda-feira existia uma previsão de frio mais intenso na virada de maio para junho. Aí, na terça e quarta, eles sumiram, e hoje ele mostrou esse frio na semana que vem, daqui uma semana, daqui um oito, nove dias. Então, já começou a sair algumas notícias sobre geadas na semana que vem. Nós ainda da Rural Clima ficamos ainda com os dois, o corpo inteiro atrás, como a gente brinca, porque falar de geada com tanta antecedência é muito prematuro. mas é uma massa de ar polar que tem que ser monitorada, e lá para quarta, quinta-feira, eu acho que, principalmente na quinta-feira, a gente deveria bater um papo novamente para ver o que aconteceu com essa massa de ar polar. Além do milho, que outras culturas seriam sensíveis a geadas nesse momento? Café e cana também? Café e cana, mas pelo menos, por enquanto, ela está dando um frio, mas para o sul ali do Paraná, e sul do Mato Grosso do Sul, não chegou, não chega esse frio na região central, até porque, hoje, o centro de alta pressão, que é a massa de ar polar, ela está no Rio Grande do Sul, está longe de atingir áreas das regiões produtoras de café e cana, mas se pegar uma... Estou falando um cedicletas garrafais, negrito, piscando, porque, assim, uma modelo apresentou hoje, eu só estou te falando porque eu tenho certeza que muita gente vai falar dessas geadas erroneamente para a semana que vem, porque ainda é muito cedo para falar qualquer coisa. Mudando de produto aqui, um para o trigo aqui, está começando, o Paraná já está adiantado, a compor começa no Rio Grande do Sul, em outros estados, o cenário permanece favorável, Marcos Antônio? Extremamente favorável, Silvio Marcos. Eu acabei de conversar com vários clientes nossos do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, hoje de manhã, e eu fui unânimo de falar, continuem apostando no trigo. A região mais norte do Paraná, eu acho que julho tem tudo para ser o mês mais seco, não com chuvas tão regulares, mas o Sul do Paraná, Paraguai, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, não tem nada prevendo uma estiagem assim, peranícos longos, pelo contrário, são chuvas dentro da média, algo bastante favorável. Antônio, vamos lá para os Estados Unidos, nosso principal concorrente agora, até a semana passada, a situação estava complicada, um pouco com atraso do plantio do milho, por problema de clima, a situação melhorou por lá, será que eles vão conseguir avançar com o plantio do milho, que estava bem atrasado? Olha, Silmar, as condições estão melhorando, as temperaturas estão começando, gradativamente aumentar, a gente até comentou várias vezes aqui, no seu programa, que as condições só vinham a melhorar para o plantio em meados de maio, que aí as temperaturas subiam, é isso que os modelos estão indicando, nós chegamos já em meados de maio, final de semana já é dia 15, então as condições estão melhorando, as chuvas não, não há previsões de invernados que possam atrapalhar, previsões de chuvas, mas nada assim tão significativo que possam vir atrapalhar o dia a dia do plantio, mas, Silmar, o plantio está muito atrasado, o que a gente vai ver hoje, no relatório de hoje à tarde, é um plantio muito atrasado, e no relatório da semana que vem, também um plantio bem atrasado, no entanto, essa é a diferença, no relatório da semana que vem, no dia 16, pode ser menor do que no relatório de hoje, que a OSDE vai apresentar hoje à tarde, após o fechamento do mercado, mas é fato, Silmar, que as condições estão melhorando bastante para o plantio, como a gente já vinha prevendo. Então é possível eles plantarem a área prevista para o milho, sem muita derivação para a soja, pelo menos, esse seria o retrato por enquanto, não é, Marcos Antônio? Sim. Bom, agora fora isso, as tendências do clima para o desenvolvimento das lavouras americanas, por enquanto, o cenário ainda é positivo? Mais ou menos, né, Silmar? A gente nunca apostou numa safra cheia nos Estados Unidos, a gente sempre achou que o clima, por conta dessa manutenção aí da leninha, deve trazer um verão com chuvas muito irregulares. Ainda é muito difícil falar em quebra de produção para os Estados Unidos, a gente não acredita dando uma quebra acentuada na produção, mas também não concordamos que a safra vai ser cheia. Ou seja, ainda teremos um mercado climático bastante ativo e trazendo boas oportunidades de negócio aos produtores. Ao mercado, você tem alguma outra notícia de clima desfavorável? Eu ouvi falar qualquer coisa na França, na Europa, lá na região da União Europeia, com alguns problemas de clima, aparentemente falta de chuvas. Tem alguma gravidade disso ou é algo ainda? Estava muito frio também, viu, se chama a Europa, a gente monitora a Europa também para alguns clientes, e estava muito frio, assim como também nos Estados Unidos. Estava chovendo, tinha algumas chuvas, mas nada que assim pudesse trazer problemas. Só que agora, do mesmo jeito que as condições estão melhorando para os Estados Unidos, também está melhorando para a Europa. Então, as próximas semanas vão ser um rápido avanço no plantio e no desenvolvimento das alvoras também na Europa. O grande problema fica ali para aquela região mais da Ucrânia, que apesar da guerra, está muito fria ainda. Então, eles devem plantar um pouco mais tarde, se é que vão plantar. Muito bem, tem Marco Antônio dos Santos, agrometrologista da Rural Clima. Marco Antônio, muitíssimo obrigado pela entrevista. Bom, conforme for, a gente volta a conversar ainda essa semana, caso haja alguma mudança no perfil, especialmente com relação a geadas. Por enquanto, a gente fica por aqui. Uma boa tarde, uma boa semana para você. Até a próxima. Eu que agradeço, Mar, qualquer novidade, você vai ser o primeiro a ser informado, para ficar sossegado. Muito bom, obrigado. Vamos em frente, então, com o nosso agrimercado. Tem muita informação hoje e tem informação que vai doer no nosso bolso aqui. A Petrobras anunciou agora pela manhã que vai elevar o preço do diesel para as distribuidoras. Isso já a partir de amanhã. O preço médio do litro vai passar de R$ 4,51 para R$ 4,91. Isso dá um aumento de quase 9%. Então, seria a partir dessa terça-feira. os preços da gasolina e do gás de cozinha não serão alterados, pelo menos por enquanto. Segundo a petroleira, o diesel não sofre a reajuste há 60 dias, desde 11 de março. Mas, exatamente, o aumento é de 8,89%, ou seja, quase 9% de aumento no diesel. Isso, claro, vai mexer no bolso, inclusive, dos produtores rurais. Tem o diesel aqui com o seu principal combustível para a movimentação das máquinas, das coletadeiras, dos tratores nas suas lavouras. Vamos dar uma olhada no nosso mercado físico, aqui agora pela manhã, como é que está? Começando pela soja. Vou botar no ar a nossa telinha. Tem poucas oscilações, se são preços que ainda eram de condições de sexta-feira, isso foi hoje pela manhã, pode mudar agora à tarde, os preços estão caindo bastante em Chicago, embora o câmbio esteja neutralizando parte do aumento lá fora. Então, possivelmente, os preços devem continuar mais ou menos estáveis. Rondonópolis, 179, está com alta, Cascavel com uma pequena queda, Rio Verde espina um pouquinho, Dourado cai um pouquinho, poucas oscilações, Sorriso, Barreiras estável, Passo Fundo também sem alterações, 195. Vamos ver o milho, milho também tem poucas oscilações, só em Campinas, aqui uma queda de 1,1% para R$ 88,00, demais praças sem alterações. Carazinho, por exemplo, continua com o preço mais alto do país, R$ 93,50, por conta, claro, da quebra da safra do Rio Grande do Sul, que só tem a primeira safra, tanto, muito enxuto lá, a oferta de milho no território gaúcho. Bom, vamos em frente, vamos lá, para a excursão do nosso ministro da Agricultura atrás de fertilizantes. Brasil e Jordânia negociam o reforço do intercâmbio comercial. As conversas foram realizadas nesse domingo entre a comitiva brasileira, liderada pelo ministro da Agricultura, Marcos Montes, e representantes do governo asiático em Amã, a capital do país. O Brasil precisa diversificar os fornecedores de fertilizantes. A Jordânia fabrica adubos à base de potássio e fósforo. O intercâmbio comercial entre as nações é de 420 milhões de dólares, mas a balança é mais favorável ao Brasil com grande peso da proteína animal. Para um equilíbrio maior, a Jordânia propõe a exportação de azeites, doces e tâmaras. houve compromisso de retomada das negociações de um acordo de livre comércio entre os dois países e ainda de troca de experiências de agricultura no semiárido. Nesta segunda, a comitiva desembarca no Egito e no dia 12 vai ao Marrocos. No sábado, neste fim de semana, o ministro Marcos Montes publicou um vídeo gravado pouco antes de sair de uma fábrica de potássio que você está visitando. Vamos dar uma conferida do que ele disse sobre essa visita. Mais um dia de trabalho aqui em Amana, Jordânia. Estivemos hoje com o ministro da Indústria, Comércio e Abastecimento e em seguida com o ministro da Agricultura que firmaram uma parceria com o Brasil também preocupados com a segurança alimentar, o que é muito importante para todos nós. Também tivemos a oportunidade ontem visitando a fábrica de potássio e hoje estivemos também com a empresa de fosfato, que também será muito importante para o Brasil. Então, um dia bastante proveitoso. E nesta segunda-feira a comitiva brasileira desembarca no Cairo, a capital do Egito. E no dia 12 chega ao Marrocos, o destino final da viagem. O Marrocos é um grande produtor de fósforo, né? E é um dos grandes produtores de interesse do Brasil em relação a essa madeira-prima de fertilizantes. Muito bem, olha, quase 25 milhões de toneladas de grãos estão parados em galpões da Ucrânia por causa desses bloqueios a portos e danos na infraestrutura do país que está ocupado por tropas russas. A estimativa é da FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Essas dificuldades são apontadas como importantes fatores para explicar a disparada de preços desde o início da guerra. Antes do conflito, a Ucrânia era o quarto país que mais exportava milho no mundo e o sexto maior vendedor de trigo. As autoridades pedem a abertura de corredores para a exportação dos grãos e o controle do mercado internacional. Outra preocupação da ONU é com a falta de capacidade da Ucrânia para armazenar tantos grãos na próxima safra em julho e agosto. E nessa segunda-feira, dia em que se comemora os 77 anos da derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, o G7, o grupo dos países mais desenvolvidos, divulgou um comunicado acusando o presidente russo, Vladimir Putin, de causar vergonha entre aspas à Rússia e aos sacrifícios do país durante a Segunda Guerra Mundial. Os líderes do grupo das sete economias mais industrializadas do mundo declararam que Putin está abre aspas desonrando esses sacrifícios ao disseminar mentiras e desinformação sobre a barbaridade que está cometendo na Ucrânia fecha aspas. O comunicado foi divulgado após o encontro virtual que contou com a participação do presidente ucraniano. O G7 reforçou o comprometimento com a defesa da Ucrânia, além de aumentar o isolamento de Moscou e oligarcas na comunidade internacional, reduzindo principalmente a dependência da energia russa, incluindo o embargo ao petróleo russo. Muito bem, olha, o IPCS traço S da primeira quadrissemana de maio deste ano registrou uma alta de 0,83%, acumulando um aumento de 10,64% nos últimos dois meses. É mais um indicador aqui da inflação, portanto, continua aí bastante elevado, bastante aquecido, refletindo a alta dos preços no mercado interno brasileiro. Cinco das oito classes de despesa apuradas registraram decréscimo nas taxas de variação. A habitação teve a maior contribuição no índice, com a taxa de variação passando de 0,69% na primeira quadrissemana de abril para 1,69% em maio. O setor de transportes, vestuário, despesas diversas e comunicação também registraram quedas em suas taxas de variação. A gasolina, item do grupo de transportes, teve uma diminuição de 3,19% em abril para 1,94% neste mês. Os demais grupos apurados apresentaram alta. Educação, leitura e recreação subiu de 2,51% para 3,36%. Saúde e cuidados pessoais de 1,14% para 1,29% e alimentação foi de 1,58% para 1,59%. Vamos para a segunda parte do nosso mercado físico, eu pulei aqui, começando pelo boi, preço do boi no mercado físico, sem alterações, preços praticamente inalterados, pelo menos até amanhã desta segunda-feira, início de semana, preço referencial em Arassatuba, que é um grande referencial para o mercado, R$325,00 sem alterações. Isso hoje pela manhã, podemos ter alterações agora à tarde, sem dúvida. Vamos em frente com o café, preço do café no mercado físico com quedas praticamente generalizadas, poucas exceções. Sul de Minas, do Arábica, com queda de 1,6%, R$1.245,00 por cerca de 60 quilos, queda também de 1,6% no Cerrado Mineiro para R$1.250,00, Oeste Paulista, Bíblia Dura, aqui também, com queda de 1,2% para R$1.240,00, o demais produto, demais tipos aqui, e praças, tem uma alteração aqui em Vitória do Espírito Santo, queda de 0,6% para R$790,00 por saca de 60 quilos, é o Conilon. O que mais? Vamos para o arroz, preço do arroz aqui com alterações negativas, tem sido recorrente essa queda nos preços do arroz aqui, prejudicando o produtor lá, está recém colhida a safra, é a pressão de oferta, portanto, queda de 0,4% nas principais praças do sul do país, região central do Rio Grande do Sul e Santa Maria, menos 0,4%, R$69,35, saca de 50 quilos do arroz em casca. O que mais? O algodão? Para finalizar, aqui temos o algodão, o algodão para ser estáveis nesta segunda-feira. São Paulo, capital aqui, R$7,20 por libra a peso do algodão em pluma. Nós estamos ficando por aqui com o nosso agrimercado nesta segunda-feira. Uma boa tarde, uma boa semana. E lembrando que 18h30 agora, final da tarde, estamos de volta com o nosso consultor AgroMais e o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta segunda-feira. Uma boa tarde e até mais. Agri Mercado Oferecimento Acredito. Acredito.